Seis horas e cinquenta e seis minutos e a gente começa essa edição do MG Record com um caso exclusivo. Um assalto a uma academia foi registrado na manhã dessa sexta-feira no bairro Veneza, em Patinga. Os criminosos invadiram o local e renderam funcionários e frequentadores do estabelecimento. O Marcos Lessa acompanha o caso e tem os detalhes. Boa noite, Marcos. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite para toda a nossa audiência do MG Record. Olha só um susto tremendo em uma academia no bairro Veneza, em Patinga, no final da manhã de hoje. Dois indivíduos chegam em uma motocicleta e invadem o estabelecimento. Repare no vídeo que um deles vai até o canto e rende uma aluna e rouba dela joia e também a chave da motocicleta. O comparsa rende também um outro aluno que estava nesta esteira. Ele rouba dele um relógio. Os indivíduos, após o crime, fogem. A polícia ainda segue em diligências. Eu volto com você.